Esse feijão, ó, feijão de corda, começando a produção, as primeiras flores, as primeiras bajizinhas. É um pedaço pequeno, mas dá para a gente comer umas bajizinhas aqui. O que eu quero mostrar é, eu andei plantando girassol pelo meio da roça e aí vou registrar para vocês que eles estão começando a abrir flor. Esse aqui, ó, as lagartas pegou ele, despelou toda a folha. Mesmo assim ele está aí abrindo a flor, maravilhosa dele. Então bora lá ver os girassóis no meio da roça. Olha como que tá lindo, olha quanta flor. Maravilhoso, né, gente? Ó. As bananeiras, ó, as mandiocas que a gente plantou, né? Que o marido plantou. Já está bem bonita, ó. Mas o que está lindo mesmo aqui no meio são os girassóis. Ó. Tá vendo? Entre cada carreira eu plantei um pé de girassóis. Cada pé de banana. Ó. Essa carreira aqui é a que ficou mais perfeita, ó. Olha como tá o girassóis. Olha, gente, aquela folha. Olha. Olha que perfeição. Gente, aqui, olha que girassóis. Olha o que as lagartas fizeram com o pé de girassóis. Olha como tá de lagarta, olha. Tá vendo? Mas, ó, o girassóis tá aí, ó. Olha, gente, essa carreira, que lindeza. Tá muito bonito, né? Mas olha só, quando eu cheguei aqui, olha que situação que tá, gente. Olha que dó. Olha. Lagartas, ó. Muitas lagartas. Gente, quando eu vejo, eu fico com tanta dó que eu vou esmagando. Olha a minha mão como já tá. É uma covardia, não é? Olha, você vê que a planta é a coisa mais linda e os lagartas comendo tudo. Fala se não dá tristeza. Olha aqui. Olha. Olha como essa flor tá. Olha essa. Olha que lindeza que tá essa, ó. Aqui, uma lagarta chegando aqui. Olha que lindeza, gente, que tá essa. A lagarta não achou, ó. Quando as lagartas não acham, ó o que que fica. Ó a maravilha. Que coisa linda. E aqui, ó. Tem abelha aqui, ó. Consegue ver a abelha? Gente, vou... Diante dos girassóis, vou recitar uma poesia do girassol aqui pra vocês. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. O girassol é o carrossel das abelhas. Pretas, vermelhas, ali ficam elas, brincando fedelhas nas pétalas amarelas. Vamos brincar de carrossel, pessoal? Roda, roda, carrossel. Roda, roda, rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Marimbondo não pode ir, que é bicho mal. Besorro é muito pesado. Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada. Dona cigarra fica tocando seu realejo. Roda, roda, carrossel. Gira, 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 sol. Gostaram desse poema, gente? Eu acho lindo esse poema. Ele é do livro Arca de Noé, tá bom? Então, ó, sempre que puder, pessoal, cultive flores, receite poemas, ouça o cantar dos passarinhos. É muito bom cultivar e viver na natureza. Quer atrair as borboletas? Plante seu jardim. Quer alimentar as abelhas? Plante árvores que vão produzir flores e darão frutos. Quer preservar os passarinhos? Plante árvores que darão casa, abrigo e alimento. E assim a gente vai ajudando a natureza a se recompor. Cada dia a gente tem que fazer a nossa parte. Cada minuto da nossa vida precisamos replantar. Temos que replantar a beleza, temos que replantar o alimento, temos que replantar a esperança de dias melhores, de coisas boas. Porque na vida, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Nunca esperar pelos outros. Sempre fazendo a nossa parte. E assim nós teremos lugares melhores, dias melhores, vidas melhores. E um futuro melhor para os nossos descendentes. Devemos sempre ensinar dando exemplos. Devemos sempre falar daquilo que fazemos. Como se vamos falar de plantação, temos que plantar e ensinar nossos descendentes a plantar. E aqui é um exemplo muito lindo. Esses girassóis eu plantei com a minha netinha. E olha só como está florido agora. Ela vai ficar muito feliz quando ela ver isso. Gente, a semente do girassol é muito utilizada para combater problemas do trato digestivo e doença cardiovasculares. Sabia? Além do mais, as suas propriedades são benéficas para quem está na busca de perder peso, principalmente se for aliada a exercícios físicos, né? Para recuperar a musculatura após algum treino. Então, o girassol, ele é excelente. E os principais benefícios do consumo da semente do girassol, eles incluem o seguinte. Ele, primeiro, ele previne doenças cardiovasculares. Segundo, combate prisão de ventre. Terceiro, aumenta a massa muscular. Quarto, controla a pressão alta. Cinco, ajuda na perda de peso. Seis, previne o envelhecimento precoce. Sete, regula o açúcar no sangue. E o oitavo, ajuda a diminuir a ansiedade e insônia, tá? Então, gente, algumas pessoas podem perguntar assim. A gente pode comer a semente de girassol todo dia? Gente, além da semente conter cadmio, um metal pesado que pode se acumular no organismo, causando lesões renais, entretanto, não precisa ter medo. Consumir uma porção de semente de girassol por dia não gerará uma intoxicação por cadmio. Assim, só não pode comer em excesso, como, por exemplo, vários punhados por dia. Então, gente, como tudo na vida, vocês sabem que tem a parte benéfica e a parte que não é benéfica à saúde, tá? Pesquisando, eu encontrei o seguinte. Uma pergunta. Pode comer girassol, a flor do girassol? E na pesquisa diz assim, ó. O girassol de jardim é muito conhecido entre os amantes do cultivo. No entanto, o que pouca gente sabe é que sua flor também é comestível. Ou seja, pode ser utilizada para a decoração do jardim e também para conferir mais sabor e beleza a diversas receitas. Outra pergunta é. É bom ter flor de girassol em casa? E na pesquisa eu encontrei o seguinte. O girassol é bastante procurado para compor os ambientes. Além disso, é considerado uma flor que atrai boas energias. A beleza da flor do girassol e o seu formato marcante são um dos motivos da sua grande procura para ornamentação. Ele atrai boas vibrações e sorte para os locais onde está inserido. Então, gente, bora cultivar girassol porque ele tem várias utilidades. Além do mais, você pode presentear as pessoas com as flores do girassol. Sabe o que significa ganhar um girassol de presente? Então, o significado é. Um deles é a felicidade. Suas pétalas amarelas indicam lealdade, calor e entusiasmo, pois transmite a energia e a vitalidade do sol. Também em relação ao sol, o girassol simboliza adoração, pois seu miolo remete a uma cabeça que presta culto ao sol. Sempre direcionada a ela. E aí, gente, algumas pessoas perguntam. O que significa o girassol na psicologia? Não sei se vocês já ouviram falar. O cordão de girassol trata de um acessório destinado a pessoas com deficiências ocultas. Atualmente, a termologia correta para nos referirmos a uma pessoa com deficiência é PCD, sendo P de pessoa, C de com e D de deficiência. Tá? Só passando a informação aí pra vocês. E agora, olha só. Mostrando aqui pra vocês como que tá as plantações, né? Tanto a banana, aqui tem uma carreira de coco, aqui tem mandioca. Então, a gente tá sempre reutilizando esse espaço, sempre mudando a cultura nesse espaço de terra aqui. Que é um pedacinho que tem aqui na frente, na chacra aqui. Então, meu marido tá sempre diversificando. Esse pedaço aqui já foi muita coisa. Já foi maracujá, já foi abacaxi, já foi capinhaçu. Agora, ele tá sendo mandiocal, bananal e, como vocês viram, girassol. Tá? Então, o que eu tenho a dizer pra vocês, gente? Que sempre tenha, tire tempo, você que tem um pedacinho de terra, pra tá plantando. Como vocês viram aí, ó. Um simples girassol tem tanto significado, serve pra tanta coisa, né? E aqui eu nem vou falar nada sobre mandioca, porque tem muitos vídeos, tem muitas coisas já publicadas sobre as propriedades da mandioca, o cultivo, como cultivar, como... Então, a intenção minha aqui no canal não é trabalhar dessa forma. Então, o que eu quero só aqui é só compartilhar com vocês. Como vocês sabem, aqui no meu canal, eu sempre compartilho coisas do meu dia a dia. Cultivo de lavouras, eu e meu marido, plantações, animais, as nossas passeias, nossas visitas, nossas pescarias, nossos acampamentos. Coisas do dia a dia mesmo. E eu quero aqui dizer pra vocês que eu estou muito feliz, já eu tenho 3 mil inscritos no canal. Pode não parecer muito, mas pra mim é bastante inscrito. Quero agradecer cada um que se inscreveu no meu canal. O meu canal, ele é um canal novo, né? Não tem muito tempo que eu comecei esse canal. Eu comecei na época das pandemias, né? Em 2020. Então, assim, tá com 4 anos o meu canal. Ele tem bastante vídeo. Quem se inscreveu aí e me acompanha sabe que tem bastante vídeo aí pra visualizar. Tá, pessoal? Quem tá chegando agora, só buscar aí, ó. Neuza Cruz Rondônia Brasil, que você vai achar meu canal e você vai tá vendo os meus vídeos. Se você gostar daquilo que eu tenho feito aí no canal, publicado, compartilhe com os amigos, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe like. Tá, gente? Tô muito feliz com o número de visualizações. Eu sei que tem bastante pessoas que têm visualizado o meu canal sem estar inscrito. Então, eu gostaria de pedir, você que ainda não se inscreveu, se inscreva e dá uma força aí no canal, tá bom? Gente, é muito bom compartilhar com vocês o dia a dia. Pena que eu não posso estar colocando vídeo toda semana. Então, eu, o meu canal é assim, eu coloco vídeo quando dá certo. Não é um canal, como eu não sou monetizada pelo YouTube, eu só sou parceira do YouTube. Então, assim, eu coloco vídeo quando eu tenho tempo pra fazer, registrar e daí compartilho com os meus inscritos, com os meus amigos aí. Então, gente, ó, do fundo do coração, quero agradecer a Deus cada dia pela vida de vocês. E quero deixar aqui um incentivo pra que vocês, é, sempre, sempre tenham a alegria de plantar, de colher, tá? Isso é muito bom e a gente precisa de pessoas assim, é, pois o nosso planeta precisa de pessoas que cuidem dele. Como vocês podem ver, o nosso clima mudou, a gente tá passando por alguns problemas relacionados ao clima. Aqui na nossa região, a gente sofreu com calor, com seca, esse ano tá chovendo mais, tá chovendo bastante, tá bom? Até agora, nós estamos aqui no mês de maio, né? Maio de 2024, ainda tá chovendo bastante no mês de maio, esse ano. Anos anteriores, mês de maio, já tinha diminuído bastante a chuva, esse ano continua chovendo bem, principalmente aqui na nossa chácara. Só que a gente tem sofrido muito com as ondas de calor, né? Então, a gente tá preocupado com o clima em relação a isso. Mas tudo que a gente planta tem prosperado, olha. Esse ano foi um ano de benção e a gente só tem que agradecer. Olha como está linda nossas lavouras. Gente, obrigado, deixa um like, até o próximo vídeo, fica com Deus.